Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje. Bom, tô aqui no meu ventiladorzinho, que hoje tá calor, né? Enquanto meu cabelo seca. Tá crescendo, tá vendo, gente? Tô deixando crescer. Bom, no dia de hoje, chega a marcenaria. Se não chegar hoje, chega amanhã. Porque pode dar uma atrasinha de um dia, né? Enfim, mas quarta-feira estará montando a minha marcenaria. Aí é uma semana. Meu Deus! Meu Deus, quando tem? Parecia que não ia chegar nunca, né? Mas tá chegando. Tava pensando nesses dias, né? Esses dias não. É, esses dias atrás, né? Tipo assim, vocês percebem como eu sou com vocês? Eu conto tudo aqui pra vocês no início, sabe? Como se eu estivesse conversando com... ligando pra alguém pra contar alguma coisa, sabe? Porque eu tenho essa conexão com vocês. Tem gente que não entende, né? Parece até besteira. Eu sei que vocês também, a maioria tem uma conexão comigo. E essa conexão é recí... Eu vou acertar. Recíprocra. É isso, né? Recíprocra. É? Ah, meu Deus! Porque vocês veem, né? Vamos supor, eu vou falando nos vídeos as continuações dos assuntos da minha vida, né? O que tá acontecendo. E talvez quem chegue do nada num vídeo meu não vai entender nada, né? Mas pra mim, o importante, o que tá importando é eu contar pra vocês, deixarem vocês mais próximos de mim, contar as coisas que estão dando certo, as coisas que são ruins pra mim. Porque ao ler os seus comentários, ao ler as emoções de carinho que vocês têm comigo, eu me sinto tão próximo, eu me sinto como se fosse pessoalmente. Tem gente aqui que escreve todo santo dia nos comentários. Nossa, e vocês não sabem como eu amo, como eu amo e eu agradeço. Porque, sinceramente, é bom vir pessoas novas, é óbvio, né? Eu trabalho com a internet, então quanto mais pessoas vierem, quanto mais pessoas conhecerem meu conteúdo, melhor, né? Que meu conteúdo é o quê? É a minha opinião. É eu falar sobre alguma coisa. Então, conteúdo sou eu falando sobre alguma coisa. Meu conteúdo não é sobre cabelo, sobre carro, sobre gato, sobre ventilador. É de opinião. Eu falando, eu reagindo e dando a minha opinião. E dando alguns ensinamentos que eu sei, né? Enfim. E às vezes você pode pensar, né? Que loucura, né? Não se importar com gente nova. Mas eu tô tão feliz com vocês já, sabe? O que vier pra mim é lucro. Eu me sinto tão realizado com todos vocês já que me acompanham, com todos vocês que estão aqui todos os dias, que me desejam coisas positivas. Vocês não sabem o quão importante vocês são pra mim. Então, eu me sinto como se fosse um amigo íntimo de vocês, contando a minha felicidade, que é a minha mudança, né? Pra minha casa nova, que é um apartamento, não é uma casa. Mas, eu já era feliz nesse, né? Mas, eu vou ser muito mais feliz no outro. Enfim. E eu sei que vocês também torceram muito por mim. E é por isso que eu tô sempre contando pra vocês, todos os passo a passo, pra vocês se sentirem assim próximos de mim, como eu sinto próximo de vocês. Porque, se vocês me encontrarem na rua, ah, ah, eu não vou falar assim com vocês. Eu sou totalmente travado. Então, porque eu tenho vergonha, eu sou tímido com novidade, com pessoas novas, sabe? Pra conversar. Mas, com quem eu conheço, eu não sou. Então, essa câmera aqui, é vocês. Entendeu? Mas, enfim. Bora pro vídeo de hoje? Mas, antes de ir pro vídeo de hoje, eu quero falar com você aí, que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Ah, se for prazer, eu sou o Rafa Bartoski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento, se inscreve, vai. E, é claro, deixa seu like, porque eu sei que ele é uma queridona. Já deixou o like? Bem-vindos. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Elendrade, seja bem-vindo de volta ao canal. Que linda você é. Hoje eu vou fazer uma coloração no meu cabelo. Tem, acho que uns três meses que eu tô com ele meio que ruivinho. Mas, sem muita enrolação, já vou pedir pra você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito. E ativar o sininho pra receber notificações nos próximos vídeos. Ah, e quem tá achando estranho também, minha unha tá com uma mão pintada e a outra mão, foi porque eu comecei a pintar a unha. E aí eu tive que parar pra fazer algumas coisas e não consegui pintar a outra mão. Bom, vamos começar. É a vida do crente, né? Eu vou tirar a minha correntinha também. Você é linda, queridona. Com ela, né? Eu vou mostrar os itens que eu tenho aqui. Eu peguei esse pincel aqui. Peguei um creme pra passar ao redor do rosto, pra não manchar o meu rosto com a tinta também. Tem uma escova e um óleo de cabelo, porque como o meu cabelo é cacheado, eu vou ter que desembarassar ele pra poder passar coloração. Gosto de passar um óleo antes de desembarassar, pra não separar o cabelo. E também as piranhas, né? Porque vai precisar pra separar o cabelo. Eu peguei umas quatro aqui. Foi o que eu achei e não achei mais. Um potinho. Geralmente eu uso de plástico, só que eu não achei nenhum pra eu poder usar e depois descartar. Então eu peguei um de vidro, porque depois ela vai usar novamente pra outras coisas. E a tinta. Eu comprei numa tofumaria aqui na rua de baixo. Eu comprei da Max Tom. Eu peguei o marrom avelã 7.7. A moça da caixinha tá com um marronzinho levemente ruivo. Eu acho que não vai ficar esse tom no meu cabelo, porque eu tô com um vinho assim meio escuro, então acho que não vai ficar claro o meu cabelo. Não, ele pode ficar assim. A intenção na verdade é essa. Eu quero dar uma escurecida no meu cabelo. Eu não senti que esse tom de ruivo combinou comigo. Eu tenho um micro na sobrancelha, então eu achei muito diferente. É que fica cinzentado. A minha sobrancelha com o tom que o meu cabelo ficou. Então eu comprei essa caixinha aqui com esse tom pra ver se eu consigo dar uma escurecida no meu cabelo sem sair muito do ruivo. Vamos ver se vai dar certo. Pausa. Então, queridona, você é linda, viu? O seu cabelo e o cabelo da caixinha não é ruivo. Não tem nada de acobreado, de alaranjado, nada de ruivo, avermelhado, nada de tons que possa ir para o ruivo. Esse tom que ficou foi porque você passou só a coloração, né? Então ele abre para um tom um pouquinho mais, um pouquinho mais alaranjado, dourado, né? Mas esse tom que você pegou, se você tivesse pegado a meia sete, que você ia escurecer, seria melhor, porque ela é o chocolate. Então ela não iria ficar nem ruivo, né? Nem um pouquinho laranja. Ela ia ficar mais para o marrom chocolate. Mas essa aí, dependendo da OX que você pegar, ela vai abrir sim, vai ficar para a cor que está aqui, tá? Se for de 30. E não vai ficar no tom de ruivo, porque ele vai ficar um tom bem legal. Vai ficar um dourado. Ele vai ficar mais para o dourado do que para o laranjado, tá? Bom, continuando aqui. Minha luvinha, creio eu, que é uma luva. A OX de 30 volumes. E a tinta, são 50 gramas de tinta. E eu comprei duas, porque vai que não rende essa, aí eu preparo outra tinta e continuo aplicando o meu cabelo. O meu cabelo está sujo, acho que tem uns três dias que eu não lavo ele. Aí quando está muito sujo, eu prendo assim para dar uma disfarçada, eu vou soltar aqui. Está com relaxiquinho. Aí eu sempre molho a pontinha do meu dedo assim com óleo e puxo o elastiquinho sem quebrar o cabelo. Olha só. Inteligente, você é mó, Ana. Ai, por que eu faço humilhação no YouTube, gente? Não sei. Humilhação, querida. Vou separar em duas partes para poder desembaraçar. Eu já estou com a roupa que eu vou usar para colorir o cabelo. Essa blusa aqui é velha, ela está até sujinha aqui. É. É ela mesma que eu vou usar. Antes de desembaraçar o cabelo, eu vou passar o creme para evitar de manchar. Tá. Ó, você estava falando que a sua sombrancelha aqui é micro, né? Você pode passar um lápis em cima, uma sombrinha, sabe? Mas a marronzada vai ficar tão natural. Colocar dois pumps de óleo. Ó, porque ela já é feita, né? E vou pentear de baixo para cima para evitar de quebrar o cabelo, né? Estão preparados para ver o Capitão Caverna? Vocês vão ver o Capitão Caverna em 3, 2, 1. Meu Deus, olha isso. Não, tem nada de quebrar o cabelo. Meu cabelo é muito fino, mas por ser fino e ondulado, quando eu penteio ele fica assim. Fico parecendo o Capitão Caverna. Não, 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 não. Agora, vou preparar aqui a tinta. Deixa eu prender por enquanto. Para não assustar muito vocês. Olha a mulher dela, gente. Olha a de Jade. Vou colocar toda a X aqui. Toda a X. Eu acho que já vou preparar as duas tintas. Já abri a outra caixa aqui. Aqui eu acho que eu não vou colocar tudo. Eu vou colocar metade. Isso. Deixar a outra metade aqui para depois, futuramente, daqui a uns 30 dias, fazer um banho de brilho. Você compra mais uma. Vou pegar aqui a tubinho de tinta. Colocar. É, queridona, apertando assim. E vou colocar metade da outra tinta, do outro tubinho. E vou guardar o restante. Pode guardar? Pode. Não faço a mínima ideia, mas eu vou guardar. Pode sim. Só fechar certinho. Vou misturar aqui. Se faltar, aí eu misturo o restante e aplico no meu cabelo. Vou colocar a luvinha aqui. Se dobrando a pontinha, igual a parte de dente, sai tudo, viu? Vou aplicar primeiro no contorno do meu rosto, porque é o mais importante, né? Aqui no meio, porque eu gosto de usar meu cabelo separado, às vezes. E depois eu vou aplicando aleatoriamente. Eu gosto sempre de aplicar a coloração da raiz para as pontas. Como a minha raiz está virgem e o restante está claro, eu acho que não tem problema. Acho que não precisa primeiro fazer a raiz, depois as pontas, ó, as pontas, depois a raiz. Sim, precisa. Vamos aqui no... A raiz primeiro. Porque a raiz precisa clarear. A raiz clareando... Na verdade, o que eu faria? Eu faria a sua raiz. Na época que eu passei essa tinta da ígora, a 7.77, eu... Não descolori o cabelo para passar. E nem ficha cruzada, nada desse tipo. O cabelo, ele estava com a raiz virgem. O comprimento, ele estava desbotado. Eu tinha passado anteriormente a castanho claro, 5.0. Desbotou. E aí eu falei assim, ah, vou ficar ruiva. Vou colocar uma foto de como que ele estava, desbotado. E aí eu passei com uma OX de 40 e dois tubinhos de 7.77. E parei a mais. Ficou ruim, ficou com a raiz acesa, porque eu não passei primeiro no comprimento e depois na raiz. Eu passei direto, igual eu estou fazendo aqui hoje. Com a foto aí também, eu não gostei. E pior que eu fui trabalhar no dia seguinte, daquele jeito. Nem ficou ruim. Me sentindo horrível. Não fui mais me encontrando com essa cor, por conta da minha sobrancelha que tem micro. Na verdade, desde o primeiro dia que eu pintei, eu não gostei, por conta da minha sobrancelha. Então, quando eu vou sair, eu passo sombra mais clara na sobrancelha, para poder igualar. Mas, mesmo assim, não me agrada. Parece desculpa se não tem que enxergar bem na câmera que eu estou fazendo, mas... Não, está vendo perfeitamente. Eu estou sozinha aqui e não consigo gravar de uma forma melhor. Separei a parte da frente com a de trás, para eu dar uma atenção melhor aqui atrás. Estou pensando em enviar esse vídeo para o Rafa, aqui do YouTube, Rafa Bartosz, que se você não me engano, é assim que eu falo o nome dele. E eu acho que eu vou enviar esse vídeo para ele analisar. Que lindo! Não vai ter tanta coisa assim para ele analisar, né? Porque não, mas coloração, babadeira, é só uma coloração saindo um pouco do ruivo, indo para um chocolate, sei lá o que, que vai dar por aqui. Mas eu vou enviar, né? Vou tentar a sorte. Vai que ele reage. Penta a sorte, olha aqui. 50% do cabelo aplicado. Estou sentindo aqui ele bem macio, não está seco. Tem uma coloração que eu usava, acho que é da Colestom, aquele da caixinha roxa. Toda vez que eu aplico ele, meu cabelo fica muito ressecado, fica duro. Isso aqui eu gostei. Não ficou, não. E a Maxton não fica? Você vai aqui, né? Que já terminou. E vou começar por esse lado agora. Pausa aqui. Ó, queridona, eu estou aqui te reagindo. Então, olha, o que eu faria no seu cabelo? Primeiro eu faria a raiz e na parte das pontas, que elas já estão coloridas, eu misturaria com creme. E passaria depois, para não agredir. Vai pigmentar, sim, vai. Mas o que você precisa colorir e clarear é a raiz, entendeu? Porque essa cor que você escolheu não é tão diferente das suas pontas, tá? Então, ela não precisa a agressão total de só coloração. E aquele ruivo seu, queridona, ele não funcionou? A raiz ficou reluzente. Na verdade, você fez 40 volumes. Ele não clareou tanto. Por quê? Porque você passou 5. Então, mesmo que desbote, não adianta. Para ficar ruivo a partir do 7 em diante, que fica assim, tem que descolorir. Tem que fazer uma shampoo usada para remover tudo o que tem. Se o cabelo é natural, tem que fazer um leve clareamento. Pode ser com a X de 10 ou a X de 20. Passar para clarear um pouco, abrir um pouco, para poder colocar a cor. Entendeu? Por isso que ficou daquele jeito. Por mais desbotado que esteja, a coloração está lá. 5 é uma cor muito escura. Entendeu? Mas, para uma descoloração, o 5 é o número máximo que você pode chegar. Porque se você colocar 4, 3, aí nem adianta descolorir que vai ficar... Nunca fica loira. Mas com o 5 dá sim para ficar loira. Porque ele vai clarear para o alaranjado, aí você faz as misturinhas, aí consegue ficar loira. Mas para o 4 já é mais difícil. E já não vale a pena porque estraga o cabelo, né? Mas enfim, isso aqui deve ficar ruiva, né? Então só não funcionou por isso, tá, queridona? Porque ainda tinha pigmento. Não sai. Não sai. Mais fácil é passar uma champuzada, uma descoloração, do que aplicar várias vezes a tinta. Igual muitas pessoas fazem. Ah, eu não descolori, mas passar 10 vezes a tinta. 3 vezes a tinta. Uma descoloração agrede muito menos do que 3 tintas. Entendeu? Então cabe você colocar na balança e... Mas enfim, você é linda, vai ficar mais linda ainda. E é isso aí, continuando aqui. Foi baratinha a tinta, gente. Quanto foi? 11 reais cada caixinha. Sei que barato às vezes sai caro, né? Mas vamos ver se vai que sai caro esse barato aqui. Nossa, 11 reais no tinta. E não tá ardendo na minha cabeça também. Quando eu passei a tinta da Ígora pra passar o ruivo, também eu usei uma OX de 40 volumes, né? Que ela é bem forte. Só que ardeu tanto na minha cabeça que eu até escutava uns barulhinhos, tipo, estalando na cabeça. Parecia que tinha alguém estourando um monte de piolho na minha cabeça. Sabe quando estoura piolho que faz caqui? Eu acho que no contador daquela fica tudo muito sensível. Por isso que ardeu tanto também. Ó, sobrou isso aqui. Vou aplicar em todo o cabelo agora. Querida, dona, mas deposita mais aqui na raiz, tá? Vou aplicar a quantidade da tinta, botar na luva. Ó, você tá vendo que a raiz de um centímetro tá claro? Aqui tá escuro e aqui tá claro? Todo o cabelo. Vou pegar o resto. Por isso que tem que fazer a raiz antes, tá? Coloca bem aqui. As pontinhas do dedo da raiz pra aplicar bem todo o couro cabeludo. A pontinha do dedo, não com a unha, pra não machucar a cabeça. Pronto, eu apliquei aqui pro cabelo. Já prendi com a pirainha. Vou esperar 30 minutos que foi o indicado aqui da caixinha. E eu já volto com o resultado final pra vocês. Tá. Uau. 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 Que linda. Nossa, querida Aina. Uau. Uau. E esse é o resultado final do meu cabelo. Fiz uma make bem... Bem roubei. Pra combinar com o cabelo, né? É uma descarada. Ele ficou bem macio. Não agrediu muito o cabelo. A cor dele deu só uma leve escurecida. Eu achei que tá bem parecido com a cor que tava. Sim. Mas deu uma leve escurecida. É, ele tirou um pouquinho do dourado. Eu gostei da cor que ficou. Gostei muito do resultado. A minha intenção, na verdade, era escurecer um pouco o cabelo. Mas... Deixa eu ver aqui abaixo. Ficou bom o jeito que ficou. Eu gostei. Ainda não ficou ok com a minha sobrancelha. Só que aqui eu tô de sombra. Mas tá linda, queridona. Eu deixo minha sobrancelha com sombra. E quando eu tô sem maquiagem e com o cabelo solto, dá pra ver muita diferença da sobrancelha com o cabelo. E é isso que eu não gosto. Queridona. Mas tudo bem. Eu não vou mexer o cabelo mais. Porque eu tenho medo de acabar com os meus cachos. Sim. E secar mais ainda o meu cabelo. Então, por enquanto, ele vai ficar assim. Vamos ver até quando eu vou ficar com o cabelo assim. E aí, se eu enjoar novamente, eu venho com o castanho claro 5.0. Que é o que eu sempre usava. Não enjoa, não. Mas por enquanto, tá bom. Vamos ver até quando vai durar esse cabelo assim. Eu gostei bastante. O restante da tinta eu vou fazer banho de brilho, né? Daqui a um tempo. Quando eu vou tiver mais opaco. E é isso. Esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. E ative o sininho pra receber a notificação do próximo vídeo. Um super beijo. Faça tudo o que ela falou, hein? Obrigada por estar comigo mais uma vez. E até o próximo vídeo. Beijo, queridona. Você é a Ruby. Sabe quem é a Ruby? Mulher de nada. Mulher de todos. Mulher que mata. Quem conhece a Ruby tá no grupo de risco, né? Mas a Ruby... Queridona. E você maquia bem, hein? Ó. Cariba Kine que se cuide, hein? Se você não tivesse feito esse delineado aqui, ó. É a Ruby. A Ruby. Que é mais atual isso, né? Na época da Ruby não tinha isso. Ela usaria também. Mas, queridona, eu amei. Eu só queria ver aqui pra ver se tinha ficado aquela marquinha que eu falei, né? Mas provavelmente não ficou. E outra coisa que eu quero falar pra vocês. Quando vocês forem aplicar coloração, você precisa depositar bastante, tá? E não passar no cabelo assim e prender. Deixa com o produto. E o seu, queridona, da próxima vez, passa duas inteiras, tá? Porque pode ser que nas outras mudanças fique diferença na raiz. Então é melhor sobrar, né? Do que faltar. Sempre deposita bastante, tá bom? Pra não corretificar nada sem estar com coloração e não pigmentar direito. Mas, queridona, parabéns. Você é linda. E não muda, tá? Continua com essa cor. Porque essa cor, a outra cor também, tava muito linda. Combina muito com você. E sua sobrancelha, queridona, tá perfeita. Quando o seu cabelo começa a crescer, fica da mesma cor do cabelo da raiz. A cor dos seus cílios. Então é uma coisa que tá mais no seu olhar, tá? Não tá muito na diferença de tom, assim. Até mesmo porque não é todo mundo que tem a sobrancelha da mesma cor, né? Tem ruiva, que é ruiva e tem a sobrancelha mais escura. Tem loira, que tem a sobrancelha mais escura. Imagina, a pessoa platinada com a sobrancelha platinada. Parece um fantasma, né? Entendeu? Então, eu acho bonito quando cresce a raiz e fica da cor da sobrancelha, tá? Então desencana disso, porque você é linda aí. Tanta coisa pra olhar que ninguém vai notar que a sobrancelha tá, né? Uma cor diferente, tá? Você tá toda harmoniosa aí. Harmônica. É isso aí, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro, clique em gostei. Compartilha nas suas redes sociais. Porque eu, Rafito, vou ficando por aqui. E vocês, é claro, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, abraço pra todos e tchau!